E fala galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Warriors Orochi 4. Vamos continuar aqui de onde a gente parou. Tinha uma missão pra gente fazer, né? Azur Ruler. Vambora. Pula, 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 porra toda, pula, 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 pula os diálogos inúteis. Vamo lá, pega, pega aqui, pega aqui missão, derrotar não sei o que, derrotar aqui o que... Ahn... Vambora. Tem muito o que fazer, não. Tamo aqui com o Vin Diesel, mano. É o Vin Diesel ou o Derrot, o Jean Wei? Acho que era o Derrot, né? Ele parece mais o Derrot. Um Derrot mais branco. Especialzão! Toma! Hum, vão tomar. Caralho, mano. Que especial maneiro. Sobrou um cara aqui atrás. Pô, esse é aquele personagem do paninho de choque, da pena. Da bolinha, pô. Vambora. Tem um inimigo que eu tenho que derrotar, mas até agora eu não achei esse inimigo. Provavelmente é lá na frente, não é agora não. Não, desco, eu não sou. Quê. Ja, quer que pegue. Quem é o Morso, derrotar? Não tem um inimigo que eu não tenho. Até agora eu não tenho que deixar onde saibas. Fantástico. Na frente... Quê, que bom. O Prato, não tem. Eita. Quê, que bom. Desco, processos. Weis de novo, tá? O funcionário. O que é isso? O que é isso? Genki-dama! Ah, muito fraquinho de especial. Caramba, eu não encontrei o Salsal, mano. Em três minutos. Vamos meter o Machado em todo mundo aqui, mano. Eu vou explodir esse maluco, mano. Putz, filho da puta. Filho da puta. Caralho, quase que eu morri. Olha o Ares aqui, mano. Nada a ver um Ares aqui. Cadê o Fantasma aqui? Filho da mãe, cara. Esse Fantasma. Pronto, agora os inimigos vão apanhar. Toma. E aí, cara, eu não encontrei o Salsal, mano. E aí, cara, eu não encontrei o Salsal. O que é isso? Caralho, tá infinito os inimigos. Vou usar o especialzão aqui. Pronto, vambora. Eu até agora não entendi o que esse especial do personagem Wanshao faz. Ele levanta o braço pra cima, faz essa posição zoada aí. Esse aqui da espada de fogo é o único maneiro dele. Vai tomar especialzão. Ah, mano, a porra da... A porra do espírito, galera. O espírito fazendo ali a palhaçada dele, ó. Eu teria matado a Himiko e a Daki se não fosse esse espírito. Não entendi o que ele levanta. Ah... 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 Especialzão Tem os especiais que são tipo muito massas E tem os que são merda, tá ligado? Eu prefiro muito mais o especial normal Desse personagem aqui do que esse especial dele Do cachorro aí da corrente E ele ainda tem a mesma habilidade que ele tinha Não arrasou as três, explodir os inimigos Quando ele entra nesse estado aqui Vamos direto no objetivo, mano Estamos demorando muito aqui Caramba, a gente tá falhando Em todos os objetivos, galera A gente tá conseguindo falhar Em cada um dos objetivos daqui do jogo Que droga, mano Não tô nem aí também Pode fracassar à vontade Não tem mais Não tem mais Não tem mais O trem passa a chave! Eu vou te manter bem. Eu vou te matar. Eu vou te dar um pouco. Eu vou me derrubar. O trem passa a me derrubar, eu vou te derrubar. Ele vai te derrubar! Nossa Senhora! Machado! Bum! Bum! Vambora, tem que derrotar o Lubu, mano O foco em Lubu, galera Espada de Fogo Bom, o personagem Yon Shao tá bem melhor aqui, galera Do que no Warriors Horror 3 Tá muito mais legal jogar com ele aqui Do que no 3 Vai tomar o especial Nossa, matamos o cara Matamos o Lubu e o cara, mano Acabou O Shangong e o E o Lubu morreram Explodimos, cara Não deu nem tempo do combate começar, mano Pensei que a gente fosse combar ali um pouquinho Mas a gente acabou explodindo o cara com o especial só Aê, mano Só os foda Tiramos o ranking S Sem completar nenhum objetivo Só matando os caras no tempo Caramba Isso que é missão, tá ligado? Foda seu objetivo Vambora Beleza Beleza Tem uma missão Da história aqui E tem uma missão secundária Pra gente fazer Securing Heroes Vamos fazer, mano Parece que tem novos personagens Que vão chegar aqui Nessa missão aqui Bora lá Vamos buffar Vamos equipar o Sal Sal Com uma arma boa Uma arma boa aqui A Ginchio também O Shimazo já tá equipado Cara, não vou upar ninguém, galera Vambora Cadê? Vambora Vamos fazer Vamos fazer logo mais três missões nesse vídeo aqui Pula, 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 tudo Pula, diálogo ruim 300 inimigos usando Unity Magic Oficiais Eu vou sair zergando, mano Que se foda O Salsal é maneiro, mano Os poderes dele de gelo são muito legais O Salsal é maneiro, mano Os poderes dele de gelo são muito legais Toma Toma Especial dela? O especial dela tá a mesma coisa Ah, não tá a mesma coisa não, tá muito mais legal o especial da Gintio Eu sei que tivesse a mesma coisa, mas tá bem mais legal esse especial, mano Vou ter que usar o Ginkidama nessa merda Por causa do fantasma Embora Vai tomar Nossa senhora, eu teleportei É, o combo dela tá igual É, o combo da Ginkidama E aí e aí E aí o caramba não levei eu sei que eu fosse levar quem tava atrás da minha Eu não tenho porrada, mano, eu não tenho porrada. Eu não tenho porrada, mano, eu não tenho porrada. Eu não tenho porrada. Eu não tenho porrada. Eu não tenho porrada. Eu não tenho porrada, mano, eu não tenho porrada. 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 Mano, toda hora o personagem Salsal congela os caras, é muito roubado Tudo que ele faz congela alguém Vai, entra filha Olha o maluco da sinuca aqui galera Caralho, vocês vão ficar falando até a que hora mano Ae, não deixar que Gu já seja derrotado, beleza Vamos cair na porrada aqui embaixo Pronto, morreu todo mundo já Já volta aqui Já derrotamos todo mundo ali no canto Volta lá pra cima E aí 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 Os personagens se recusam a morrer nesse jogo galera Vamos lá Salsal Ae, acabou Missão fácil, easy Foi bem rapidinho, vamos fazer mais uma Tudo isso Tudo isso Tudo isso pra recuperar o maluco da sinuca Shimazu Yoshihiro Shimazu Yoshihiro mano O velho do martelão Que legal Que legal cara Não sabia que esse velho ia Ia tá aqui pra gente jogar com ele Vamos lá Capítulo 4 Só sobrou uma missão da história só É Promising Generation Uma geração promissora Vambora Simbora Não vou upar ninguém mano Pula, pula, pula todos os diálogos Pula, 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 pula Só tem coisa inútil Pula Vamos lá, vamos lá Derrotar Kai Wendin em 2 minutos Vai ser um pouco difícil Mas vambora Especial na cara logo Vai deixar de ser trouxa Toma Caramba Caralho Que personagem maneiro Que isso mano Por que que os personagens de Dynasty Warriors São tão legais Não que os personagens japoneses Sejam ruins Tá galera Mas os personagens do Dynasty Parece que tem uma questão do Kung Fu As artes marciais Elas deixam o personagem Muito mais legal Bom, vamos lá Tem um. Bom dia É É É É É Tchau, tchau. Especial ruim, meu amigo Pronto, matamos o velho Ah lá, bufei minha arma Nossa, os personagens do Dainest são muito legais, mano Vai entender Putz, não derrotamos a mulher em 2 minutos Ah, sem problema Para derrotar em 2 minutos, teria que ruxar muito Especial Vamos lá Não, não derrotamos a mulher em 2 minutos Não, não derrotamos a mulher em 2 minutos Sai, maluco Toma Ah, eu errei o cara, velho Se eu tivesse acertado o cara, eu teria dado, tipo, muito mais dano Espera, a lança tá dourada agora Ela tem diferentes buffs, a lança, aparentemente Especialzão Bombardeio Não, não derrotamos a mulher em 2 minutos 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 Finalmente abriu o portão, mano O portão abre na porrada Nossa, toma Matei todo mundo com o Mioni Abre Eu quero passar Vamos dar aquela Genkidama aqui pra recuperar a magia Especial Morreu 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 Beleza, nossa, a gente tá matando tudo, cara Vai morrer também, moleque Não tem pena de tu não Não morreu, mano Eu não gosto muito dos especiais Tem esses especiais Reis de arte dos personagens Porque eles não dão dano, cara Acho que deve depender do nível pra dar dano, né? Reis de arte A falta de dano é muito... Vai tomar, maluco Kinkidama Vai tomar, maluco E aí E aí E aí E aí E aí E aí o oi 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 ae bom não completamos nenhum objetivo de novo mas a gente conseguiu fazer a missão aqui eu pensei que acontecia algo de empolgante nessa missão não aconteceu nada absolutamente nada beleza challenge the gods parece que essa é a última missão ou não bom eu vou fazer ela no próximo vídeo galera beleza falou